Oi gente, eu sou a chefe Clara Guimarães e hoje eu vou ensinar pra vocês fazerem aqueles tabletes recheados maravilhosos que tá vendendo super bem aí pra você melhorar a sua renda aí na sua casa, tá bom? Bora lá? Bom pessoal, então aqui vamos preparar um recheinho base, tá? Pra as nossas barrinhas que também serve pra bombom, serve lá pro coração lapidado, serve pra ovo de colher, coração de colher, que na verdade é um brigadeiro branco que depois você pode aromatizar, tá? Depois eu passo a receita do preto também. Então aqui tem uma lata de leite condensado, vou colocar uma caixinha do creme culinário da Olalá. Aí você vai falar, na minha cidade não tem o creme culinário, posso fazer com creme de leite? Pode fazer com creme de leite, só que o creme culinário ele dá ponto mais rápido, tá bom pessoal? Então aqui primeiro você dá essa mexidinha aqui, tô com o fogo apagado ainda. Então mistura bem primeiro o leite condensado com o creme, porque se você vier agora aqui, porque vai entrar um leite em pó aqui, se você não tiver misturado o creme antes, esse leite em pó vai grudar no creme culinário e aí acaba empelotando tudo depois, tá? Mesma coisa se fosse com o preto, né? O chocolate em pó. Então aqui agora sim, vai entrar uma colher de sopa bem cheia de leite em pó e uma colher de sobremesa rasa de margarina. E daí nós vamos então acender o fogo e vamos ficar mexendo essa mistura aqui até chegar no ponto, tá? É rápido gente, porque esse ponto aqui de brigadeiro, que é o ponto para recheio, ele é um ponto antes do ponto de enrolar, tá? Ele é o ponto 2. Ele não é o ponto 3, porque tem o ponto 1 que você usa para coberturas de bolo, o ponto 2 que é o de recheio e o ponto 3 que, no caso, se eu quisesse enrolar, né? Fazer brigadeirinho enrolado. Vamos colocar a margarina agora e acender o fogo, tá bom? Bom pessoal, então aqui ó, o meu brigadeirinho já chegou no ponto, tá? Tá vendo? Então qual que é o ponto? É um ponto parecendo um creme de confeiteiro, tá vendo? Cremosinho, mas ainda não desprendeu do fundo da panela. Por quê? Quando esse aqui esfriar, aí ele vai chegar naquele ponto que a gente quer, que é o ponto de recheio, tá bom? Então aqui eu parei, ó, tá vendo? Tá borbulhando bastante, tá parecendo um creminho belga, né? Um creme de confeiteiro, tá bom? Mas ainda não desprendeu da panela. Gente, para aromatizar esse brigadeiro, eu vou usar esses dois sabores aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho o sabor morango silvestre e o limão siciliano, tá bom? Você pode pôr o sabor que você quiser, tá certo? No caso aqui eu vou usar esses dois aqui, mas aí você fica à vontade para ir mudando os sabores aí, tá bom? Bom gente, então eu vou começar aqui pelo tablete maior, ó. Esse aqui é o tablete, a forma que dá um tablete depois de 300 gramas, tá? Bom, então aqui agora ela também tem a marquinha, tá? Até onde a gente deve colocar o chocolate, né? Eu tô aqui com a cobertura fracionada ao leite da Cical, essa aqui, ó. Então coloca a espalha, vê se chegou na marquinha. Deu, falta um pouquinho ainda. Então esses tabletes, eles são todos recheados, né pessoal? Ele é vendido recheado. Então por isso que é feito no molde de silicone, tá bom? Ó, chegou na marquinha. Vem agora, você vem aqui, ó. Igual toda a peça feita no molde de silicone, ó. Aí é só apertar, o chocolate sobe, ele sobe até a borda. E aí você vai levar a geladeira assim, viradinho pra baixo, melhor, tá? Bom, pessoal, então agora eu vou fazer o tablete um pouco menor, tá? Vocês viram que eu tô trabalhando só com a cobertura fracionada, né gente? Porque quando é peça recheada, você pode aí trabalhar com a cobertura fracionada, tá bom? Então aqui eu vou fazer um branco. Todo branco. Então, mesma coisa, você vai até a marquinha. Pronto, cheguei na marquinha. E o outro eu vou fazer mescladinho, tá? Vou fazer duas cores. Então eu vou pôr um pouco de branco aqui. Não tem problema se manchar, respingar, porque quanto mais bagunçadinho, mais legal fica aí o mesclado, tá? Então vamos pôr preto aqui, ó. E aí você espalha aqui, ó. Tem que chegar na marquinha, não esquece disso, tá? Faz assim, ó. Pode dar uma batidinha. Coloca a película. E a parte de cima, tá? E aí é só dar aquela apertadinha. E levar pra geladeira, ok? Bom, pessoal, então, a partir do momento que a película estiver solta por dentro, ó, você já pode rechear. Não precisa esperar soltar completamente aqui, não, tá bom? Então você vem, tira a película, ó. Só que tem que estar seco, né? Não pode estar molhado ainda. Aí aquele recheinho, tá? De morango, nós vamos colocar. O melhor jeito é com um saquinho assim, tá, pessoal? É a melhor forma. Porque a colher demora muito, não espalha direitinho, né? Então olha o tanto de recheio, gente, que esse tablete pega, ó. Bastante, né, ó. Então, recheou direitinho. Procura usar um recheio assim, não muito molinho, né? Senão na hora de pôr a tampa ele vai misturar tudo, ó. Então tá bem recheadinho, tá? Vamos colocar agora o chocolate pra fechar. Então é só colocar e espalhar, ó. Simples assim. E tem gente aí, gente, faturando muito com essas barrinhas, viu? Barrona, na verdade, né? Quem tá fazendo, tá vendendo muito bem. Depois, no final do vídeo, eu vou passar a sugestão de preço pra vocês. Então acompanha até o final aí, tá? Então aqui, fechou. Você faz sempre isso aqui, né? Que é pra dar uma alinhadinha, né? Não bate, tá? Dá só uma balançadinha. E volta pra geladeira. Pessoal, agora vamos rechear essa barrinha menorzinha, tá? Então você olha se tá sequinho por dentro. Se tiver, não precisa tá solto não, tá? Basta que esteja seco por dentro, você tira a película. Então agora vamos colocar o recheio. Como esse tablete é um tablete mais rasinho, vocês vão procurar colocar recheio só nas cavidades, tá? É diferente do tablete maior. Então esse aqui, eu vou fazer ele todo com esse recheio de limão aqui. Então vem, ó, recheio. Sempre num saquinho é melhor, né? Tá vendo? Então só dá pra colocar nas cavidades. Se você for querer colocar aqui por cima, depois na hora de fechar, vira uma bagunça, tá? Esse outro aqui, né, como ele tá com duas cores, vamos fazer também dois sabores, ó. Tá? Então vamos colocar aqui o de morango e o de limão. E agora é só fechar. Você tanto pode fechar com a cobertura branca, como com a cobertura preta, tá? Então vem espalhando assim. Cuidado com o excesso, tá? Delicadamente, tá, pessoal? Nessa hora aqui, muita calma. Então muita gente tá se atrapalhando com esse tablete aqui, porque não tá sabendo colocar o recheio, tá? Ó, espalha assim, né? Não bate, só espalha. Alguma farinha você põe mais um pouquinho, ó. Pronto. Aqui eu vou fechar com branco também, tá? Tá? Pronto. Espalha, ó. Sempre assim é melhor, ó. Fica a falinha você tampa, ó. Pronto. Aí é só levar pra geladeira agora, tá? Bom, pessoal, então vamos aqui desenformar o tablete maior, tá? Você olha, vê se tá todo esbranquiçado, né? Se estiver todo esbranquiçado e pronto. Olha que coisa linda, gente. Prontíssimo o seu tablete, tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar ele cortadinho pra vocês, pra ver como ficou esse recheio lá dentro, tá? Aí, pessoal, voltamos aqui com as nossas barrinhas lindas, maravilhosas, prontinhas aqui agora pra falar sobre os preços, né? Mas antes, deixa aí o seu like se você tá curtindo esse vídeo. Não tá me seguindo ainda no Instagram? Aproveita, galera. Vai lá, arroba, Clara Guimarães 46 e o Facebook, Artes de Clara Guimarães. Não é inscrito no canal? Aproveita, já se inscreve pra você receber todo... Ativa o sininho, né? Senão você não recebe aí os avisos de quando a gente tiver vídeo novo, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, ó. Essa barrinha menor, ela pesa entre 120 e 150 gramas. É claro que vai depender do recheio que você usar, né? Essa maior aqui, ela pesa entre 270 e 300 gramas também, dependendo do recheio que você usar. Sugestão de preço? Então, pessoal, aqui, ó, essa aqui já tá embaladinha num saquinho. É claro que esses valores que eu passei, né, gente? É com embalagem simples, assim, né, ó. Um saquinho. Esse saquinho que eu usei é o 15 por 22, tá? Pra caber a barra, né? Essa menor aqui, o saquinho dela é esse aqui, tá, gente? Que é o 11 por 19,5, tá bom? Ó que bonitinho esse saquinho. Pode usar saquinho assim, estampadinho também, que fica bem legal, né? Ainda mais quando é branquinho, assim, ó. Tá? Então, você pode usar estampadinho. Coloca um lacinho, pronto. Se for uma caixinha, aí já muda tudo, né, pessoal? Vamos ver, então, como é que ficou por dentro aqui, gente? Vamos cortar essa branquinha aqui. Ó, vou cortar na diagonal, pra dar pra ver bem o recheio lá dentro, tá? Porque quando quebra aqui na emenda, não vai aparecer o recheio, né? Ó, gente. Olha que belezinha, aquele recheio de limão que nós fizemos, né? Agora eu vou cortar a grandona, é claro, né, gente? Pra mostrar aqui como ficou essa história. Ó, assim. A grandona é recheio pra mais inédito, né, pessoal? Bem recheadinha mesmo. Vamos cortar ela aqui. Então, a grande, né, pessoal? Mesmo que você cortar aqui, você vai pegar recheio, né? Mas eu vou cortar também aqui, meio na diagonal, tá? Olha, gente, é muito recheio, né? Essa grande, ela pega bastante recheio mesmo. Show de bola, né, galera? Então, vamos fazer e vamos faturar aí, nesse período agora que a gente tá precisando tanto, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!